Olá pessoal, nosso tema de hoje é liderança exponencial. O que é liderança exponencial? Bom, esse conceito foi criado por Lisa Kay Solomon da Singularity University e a gente já conhecia esse termo da matemática, né? Exponencial. Mas liderança exponencial poucas pessoas conhecem. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a liderança exponencial e quais são os quatro papéis que um líder exponencial deve exercer em uma empresa. Bom, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar tudo sobre a liderança exponencial logo depois da vinheta. Bom pessoal, antes da nossa primeira dica sobre a liderança exponencial eu tenho uma grande notícia para contar para vocês. Nas noites de 15 e 17 de agosto vai acontecer mais uma turma do treinamento liderança e delegação na ASSIGI, na Associação Empresarial de Joinville. Bom, esse treinamento ele acontece há mais de 10 anos. Eu tenho a honra de facilitar esse treinamento que eu criei há mais de uma década atrás. Evidentemente o conteúdo ele vai sendo renovado porque o papel da liderança está mudando rapidamente, mas eu queria te convidar para essa turma porque assim, é o carro-chefe da Sincrony e as pessoas saem muito encantadas com esse treinamento por uma razão muito simples. Esse treinamento traz ferramentas efetivas que as pessoas saem de lá e elas já conseguem aplicar no seu dia a dia de trabalho para melhorar a liderança e a delegação das suas empresas. Bom, as vagas são limitadas porque eu gosto de trabalhar com turmas pequenas para dar atenção para todo mundo, então já vai lá e já garante a sua. Você encontra as informações no site da Sincrony, sincrony.com.br. Estou te esperando lá. Bom, o primeiro papel que um líder exponencial deve exercer é o de futurista. Isso mesmo, líderes que querem ter uma visão exponencial precisam antecipar tendências de mercado, precisam antecipar necessidades dos consumidores, precisam antecipar comportamentos dos concorrentes. Então realmente assim, um líder exponencial ele precisa estar focado no futuro, vivendo o presente, mas conectado com o que vai acontecer no futuro. E são os líderes exponenciais também que sabem que existem infinitas possibilidades de abundância. Então esses líderes conseguem enxergar possibilidades que outros líderes não conseguem enxergar e por isso se destacam da concorrência. Inclusive para eu te ajudar a entender melhor como serão os líderes do futuro, eu deixei aqui nesse canal um vídeo sobre esse tema. Então eu vou deixar o link do vídeo sobre líderes do futuro aqui nos cards, na descrição e nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois, tá bom? Bom, antes do segundo papel do líder exponencial, eu preciso te perguntar. Você já se inscreveu aqui no canal da Sincrony? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a liderança da sua empresa? Ela já é uma liderança exponencial focada no futuro? Então deixa seu comentário aqui que eu vou adorá ler e responder. Bom, o segundo papel de um líder exponencial é que ele deve ser inovador. Então líderes exponenciais sabem que não adianta você pegar soluções do passado e ir reproduzindo essas soluções do futuro, porque o mundo externo está mudando rapidamente. Então os líderes exponenciais são aqueles que conseguem conviver bem com a incerteza, produzir inovação em meio à incerteza e eles conseguem colocar em prática soluções que não foram testadas antes. Então são soluções inovadoras. E para fazer isso, o líder exponencial também vai ter que saber lidar com o erro. E ao mesmo tempo, o líder exponencial não vai poder errar muito, né? Em virtude dos recursos que a gente tem e que a gente precisa utilizar com inteligência. Então líderes exponenciais utilizam os recursos com criatividade. E eles também vão buscar soluções simples. Lembram que a gente já falou tanto nesse canal sobre a simplicidade voluntária, que é o meu estilo de vida? Então, a simplicidade voluntária pode ajudar muito líderes exponenciais a manter as coisas simples. Uma das coisas que eu sempre pergunto quando eu estou num cliente da síncrona é o seguinte, qual é a ação mais simples que a gente pode adotar e que vai ter o maior impacto no sistema? Bom, todo mundo que me conhece sabe disso, né? Bom, e para te ajudar, eu deixei lá no blog da Síncrona um artigo chamado Cultura da Inovação como Fonte de Poder. Então nesse artigo eu trago uma série de dicas de como se tornar um líder exponencial e inovador. Então eu vou deixar o link desse artigo na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder ler depois. E lembrando que lá no blog da Síncrona a gente tem uma série de artigos, outros vídeos, outros materiais, vários deles gratuitos, que você pode acessar em síncronaeconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. Bom, um líder exponencial também é um líder tecnólogo, ou seja, um líder que está conectado com a tecnologia. Já contei aqui diversas vezes para vocês no canal que desde 2019 eu estudo marketing digital com professores de várias partes do país e posso dizer para vocês que tem sido uma experiência transformadora para mim, porque eu nunca tinha entendido os bastidores da internet. E a partir desse estudo sobre a internet, até para poder fazer o canal do YouTube, e eu tenho produtos digitais que vão ser lançados em breve, se Deus quiser e ele há de querer. E o que eu percebo? Que a inteligência artificial tem ajudado muito o meu trabalho. Se eu não tivesse começado a estudar marketing digital, eu nem saberia que essas ferramentas existem. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no canal do YouTube, por exemplo, para eu selecionar palavras-chave como liderança exponencial, eu tenho a ajuda de um robô. Então, um robô que é um site na internet que vai me ajudar a selecionar quais são as melhores palavras-chave que eu devo usar para que o robô do Google consiga espalhar e entregar para você aí o meu vídeo, né? E, evidentemente, também o robô do YouTube, né? Que a gente chama de algoritmo, né? Para mostrar o vídeo para as pessoas certas. Então, a inteligência artificial também me ajuda a fazer a capa do vídeo, né? Então, a foto da capa, ela é produzida por um robô que está disponível num outro site. E tudo isso gratuitamente. Então, isso é muito interessante. Então, vejam, ao invés da gente ficar contra a inteligência artificial, que tal ser um líder que acompanha a evolução tecnológica e aprende a utilizar a tecnologia a seu favor, né? E quando a gente fala de utilizar a inteligência artificial, a gente está falando que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida. Porque esses robôs que me ajudam, eles fazem com que eu possa ter uma atividade executada de uma forma muito mais rápida, de uma forma de alta qualidade. E isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas no trabalho, porque elas vão ter mais tempo disponível. E também a qualidade de vida das equipes de trabalho. Então, é muito importante que líderes exponenciais estejam conectados com tecnologia. Bom, e para te ajudar a entender melhor essa questão, eu deixei aqui no canal um vídeo chamado Liderança Digital ou Liderança 4.0. O que é isso? Vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir esse vídeo depois. Bom, antes da gente falar do quarto papel do líder exponencial, eu queria te lembrar que a síncronis está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas nas principais redes sociais, e nessas páginas a gente publica conteúdos quase todos os dias. Então, a gente avisa quando tem programações da consultoria, treinamentos, palestras, quando a gente tem lançamento de produtos na síncronis, quando a gente tem programações especiais, quando a gente tem vídeos novos aqui no YouTube, quando tem artigos novos no blog da Síncronis. Então, vale muito a pena você se inscrever. Basta buscar por Síncronis Consultoria em qualquer uma dessas redes sociais, passar no Segui, você não paga nada para fazer isso. Bom, o quarto papel de um líder exponencial é ser humanitário. Então, gente, eu adoro esse papel, vocês sabem disso, né? Então, o líder exponencial é aquele que consegue gerenciar as pessoas através de um propósito, mostrar para elas qual é o significado do trabalho que elas estão realizando, consegue criar uma cultura organizacional forte, fundamentada em valores e em ética, e também consegue promover a inclusão de diversidade na empresa, sabendo que isso traz muitos benefícios para a própria organização. Bom, então, os líderes exponenciais são aqueles que promovem transformações positivas no mundo. Olha que lindo, gente! Adoro esse papel. Bom, e eu queria te dizer que eu deixei aqui no canal um vídeo que fala sobre a liderança humanizada. Então, liderança humanizada, o que é isso? Vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo, para você poder assistir depois. Lembrando que o líder humanitário ou humanizado, ele não é um líder bonzinho. Ele é um líder que vai desafiar as pessoas na medida certa, né? Então, utilizando o potencial das pessoas e criando condições para que elas se desenvolvam não só como profissionais, mas também como pessoas. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui na Terra, não é não? Bom, e eu queria te lembrar que se você quiser investir no seu desenvolvimento de liderança, eu vou estar facilitando o treinamento liderança e delegação nas noites de 15 e 17 de agosto, na CIGI, na Associação Empresarial de Joinville. Então, você encontra as informações sobre esse treinamento no site da Sincrony, sincrony.com.br. As vagas são limitadas, os valores são muito acessíveis e eu estou te esperando lá. E eu queria te perguntar, você já se inscreveu no canal da Sincrony? Então, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, já coloca lá no grupo do WhatsApp da sua empresa e deixa seu comentário aqui. E aí, como vai a liderança na sua empresa? Me conta aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!